Aceite esta rosa Parece dizer que nesta noite o que importa é viver Viver dos seus beijos, amar com loucura Fugir de mim mesmo pra me encontrar em você Eu lhe entrego esta rosa, eu lhe dou minha vida Eu não quero ficar um instante sem você Somos dois amantes, somos uma vida Somos esse instante e nada importa, querida Somos dois amantes, somos uma vida Somos esse instante e nada importa, querida Aceite esta rosa Mais uma lembrança De hoje e de antes Por este momento A música leve Parece dizer Que nesta noite o que importa é viver Viver dos seus beijos, amar com loucura Fugir de mim mesmo pra me encontrar em você Eu lhe entrego esta rosa, eu lhe dou minha vida Eu não quero ficar um instante sem você Somos dois amantes, somos uma vida Somos esse instante e nada importa, querida Somos dois amantes, somos uma vida Somos esse instante e nada importa, querida Somos dois amantes, somos uma vida Somos esse instante e nada importa, querida Somos dois amantes, somos um instante e nada поверх E aí Abertura